Mi, meu Deus, Mi! Pega a Margot, ela soltou! A gente tá muito preocupada porque a Margot sumiu, mano. Opa! Viu o meu pudãozinho passando aí? Não! Eu sei que ela aconteceu com a Margot, não é aquela que ela volte hoje. Margot! Margot! Por favor, Margot! Margot! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, gente. E eu e a Manu achamos que a gente achou algo útil, finalmente. E não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, solta a vinheta! Gente, mano, eu e a Manu, a gente tá muito feliz. A gente veio correndo gravar esse vídeo aqui pra vocês. Porque a gente acha que, finalmente, a gente achou algo útil. Isso mesmo, gente. Sério, a gente tá muito feliz. É, eu vou contar, sim, como é que foi que eu sinto. Eu e a Manu, a gente vai mexer no celular da nossa mãe. E a minha mãe tem o número de porteiro. Porque todo mundo do condomínio tem o número dele. E aí, amiga, tipo assim, se vir uma visita aqui, ele ligou. Pode deixar entrar as pessoas? Isso. Aí, ele foi lá e ele ligou pra gente. Tipo, pelo lado da minha mãe, né? Era pra ligar pra minha mãe, mas ele ligou pra gente. E ele falou assim, eu vi uma cachorrinha passeando, tipo, andando num parquinho. Tipo, do lado do parquinho, assim, numa matinha que tem lá. Eu não sei se é cachorro de vocês, mas é bom vocês irem lá ver. E agora a gente vai cantar. Essa é a novidade pra nossa mãe e pro nosso pai. Porque eles não sabem. Eles ainda não sabem. Porque a gente tava aqui em cima, deixando o celular. Quando a gente soube dessa notícia, a gente já gravou direto pra vocês. Isso mesmo, gente. Então, a gente tá indo lá. A gente vai procurar eles pra cantar isso. E a gente precisa ir rápido, porque imagina se a Margot foge de novo, gente. Pra quem não tem noção, não sei se vocês viram o vídeo, mas a gente vai tá aqui em cima de como a gente perdeu a Margot. E a gente ficou muito tempo sem a Margot, Joana. A gente ficou muito triste. É verdade. E aí, tipo, foi muito tempo. E tomara que seja ela, mamãe, porque vai ter outro cachorro. Mamãe, o porteiro ligou pra gente. A gente tá gravando uns vlogs. Que eles viram a Margot. Ai, eu tô com fome. Ai, gente, então eu nem pentei meu cabelo hoje. Porque o porteiro ligou pra gente. Vem cá, pai. Falando que viu uma cachorrinha passeando ali no meio do parquinho, onde tem aquela mata. Que a gente acha que foi lá que a gente perdeu a Margot. E se foi a Margot? O porteiro ligou? Ligou. E falou o quê? Ele ligou agora. Ele falou assim, olha, eu acabei de ver aqui pelas câmeras uma cachorrinha passeando pelo parquinho. Falaram que pode ser a Gogoi. Mas eles não têm certeza, porque eles não conhecem a nossa cachorra. Mas eles acham que é uma coisa. Aí eles falaram pra eu não tirar. Por que ele não faz na fé com ela? Pega um chinelo, vamos. Sei lá, mas ele só falou, ó, tem uma cachorrinha. Ai, vamos pegar o chinelo. Bem estranha, ele ligou aqui pra gente. Ai, tomara que seja eu, eu tô com saudade dela. Gente, a gente pegou a Margot pra vender a gente. Porque esses últimos dias que a Margot ficou subida, ela ficou muito triste. Ela ficou muito triste, gente. Ela ficou quietinha, ela não fez nada. E aí ela tava muito triste. Então se a gente deixasse ela em casa, acho que seria a seguinte, então a gente vai encontrar ela. Gente, olha só. Já tem 10 dias que nós estamos procurando a Margot e nada dela. Já tem 10 dias que a gente já andou pelo condomínio, já bateu na casa das pessoas. Nada que encontrar. É. Fomos na rua. O porteiro falou que até hoje ele não tinha visto ela em nenhuma das câmeras. E aí hoje ele ligou falando que viu uma cachorrinha pelas câmeras, né? Parecia branquinha, assim. E... É, eu acho que não teria outro cachorro aqui andando sozinho. É, porque o pessoal tem que ter um cachorro bem preso, cara. Tem muitas coisas assim. Saíram e não vêm passear com os cachorros, entendeu? Ficam só dentro de casa mesmo. Então eu acho que pode ser tipo a Margot. Só que imagina se a Margot correr a gente de novo. Tem muita gente que a Margot. Olha, a gente é Margot. Ele falou que tinha visto ela por aqui, gente. É, gente. Ele não tinha sido como o lugar, mas ele falou que no parquinho perto. E foi com a Margot. Quando a gente perdeu a Margot, ela saiu correndo nessa direção. O que você acha, amor? Você acha que é ela mesmo? Tomara, né? Vamos descer, ué. Vem que ali estão matando no mato do parque. Mostra a mato do parque. Se tiver entrado nessa mata, a gente pijaçar. Provavelmente era ali que ela estava. Por isso que a gente não estava achando. Ali está cercado com o muro, mas tem outra entrada ali, tá, gente? Que dá pra ir. Gente, vamos descer lá e vamos chamar ela. Margot! 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 Margot ficou todos os dias, sem comer, sem nada, gente. Margot! Passa na pia. Gogote! 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 Vai daí! Vai daí, meu irmão! Gogote! Gogote! Como é que ela não está aqui, mano? Será que ela está pra lá? Tem uma parte ali também, tem uma parte ali. Ela pode estar em todos esses lugares. Aqui tem tudo câmera, gente. Por favor! Gente, mas eu acho que não deve ser ela, porque a gente já veio aqui várias vezes durante essa semana. A gente tem ficado perdida, mãe. Talvez ela não saiba o caminho da volta e agora ela voltou, entendeu? Gogote! Gogote! Será que ela está lá no meio? Olha, tem um tanto de bicho, você sabe, né? Tem o que ali? Ali, olha, ele tem uma latinha ali atrás de copinho e é muito cheio de bicho ali também. Vem! Olha, olha! Aqui está só com o meu amigo. Gente, o maluco é desesperado. Não, vamos para lá. Ah, se não, é melhor. Qual o único jeito aqui? Aí parece que é a casa do vizinho, né? Não. Então vamos lá, então. Vamos lá. Mas aqui tem muito bicho, gente. Aqui tem copião, tem aradio, muita coisa aqui. Com certeza? A bicha luta, a bicha luta. É, mas a bicha luta. Quando a gente veio aqui, eu e a bicha luta estava aqui e o moço avisou que tinha um margatão. É? Tem outras coisas. Tem um. Tem, ele falou. Mas vamos ali na frente, olha, parece que ele é um lote vago. Quem sabe ela está lá. Ele falou que tinha copião, a bicha... Margot! Margot! Por favor, Gogote! Margot! Assobi ali, mamãe, assobi. Margot! 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 Ai, gente. Gogote! Gogote! Gente, está até a Gogote. Ai, gente, acho que ela não está aqui, não. Gogote! Margot, por favor! Gente, será que a cachorra está aqui? Gente, acho que ela não está aqui. Gogote! Gente, o que que... Ah, não! Magote! Margot! Ai, meu Deus! Magote! Magote! Ai, mãe! Mãe, é a Margot? Ai, meu Deus! Gente! Pega o Gote, mãe! Nossa, ela está toda suja! Ai, meu Deus! Margot! Ai, que desculpinho! Ai, que desculpinho! Ai, meu Deus! Ela machucou! E o rostinho? Ai, meu amor! Ai, gente! Gente, olha onde ela estava. Ela estava nesse lote vago. E aqui o pessoal não conta a grama do lote vago. Fica, tipo, tudo abandonado. Ai, Gogo! Nossa, ela estava morando ali? Gente, eu acho que a Margot não achou a volta daqui. Ela estava com muita saudade dela. Olha a Gogo, Lolo! Ela está assim. Nossa, ela está aí linda, né? Gente, olha isso. Ela até machucou a cara, Margot. Ficou, rapazinha. Ai, olha aqui. Olha aqui, gente. Moso, como que ela fez para ficar aqui assim? Olha aqui. Cheio de espinho, agarrado nela. Ai, Gogo! Ela está magrinha, ó. Vamos chegar lá em casa e dar comida para ver. Nossa, amor, será que ela ficou esse tempo todo sem comer? Não, ela deve ter comida alguma coisa. Como ficar esse tempo todo mesmo? Mano, mas ela ia comer o que ali no barro, pai? Ela só tinha barro. Hum, querido. Vem, mamãe. Hum, você está fedendo para caramba. Tem que levar ela no pet shop, né? Não, pai, leva ela no colo. Olha aí como ela está pedindo colo, gente. Eu acho que ela não conseguiu sair dali onde ela estava. Porque geralmente eles sempre fecham esse botão à noite. Eu lembro, eles sempre fecham isso aqui à noite. Será que ela entrou ali, alguém fez seu portal, ela ficou presa ali esse tempo todo? Porque aqui a gente não veio procurar. E ela é medrosa, gente. Então, tipo, se alguém chega, tipo, alguém que ela não conhece, ela fica meio estranha. Ela vai se escondendo, entendeu? Ai, Gogo! Ah! Vamos levar ela para casa. A gente vai ter que dar um banho nela, gente. Ela está com muito medo. Não tem como dar banho nela em casa. Vamos levar no pet shop. Gente, agora a gente está dando comidinha para ela. Eu não sei se ela vai querer comer. Porque a Margot já era meio chata com essa questão de comer. Ela, tipo, não gostava muito de comer toda hora, tipo, duas no dia. E a Pai, ela não conseguiu comer uma vez o dia e muito. Mas ela ficou muito tempo sem comer, eu acho. Mas se ela estava ali naquele lugar, então, eu acho que ela vai querer comer. Ai, vem cá, Gogo. Olha, eu vou tentar tirar um pouquinho na mão. Um pouquinho, neném. Ai, gente, ela não quer comer. Um pouquinho, bebê. Não tem alguma coisa para misturar aí que ela gosta? Ai, meu Deus. O quê? Ai, eu machucar na patinha dela. Cadê? Ai, meu Deus, olha aqui. Ai, minha dança, pode estar doendo. Ai, meu Deus, gente. Está comendo? Acho que ela está só cheirando. Eu vou levar ela para o veterinário. É, gente, para ver se está tudo certo com ela, se não aconteceu nada grave assim. Porque, como a gente disse, ela ficou muito tempo sumida. Mas, pelo menos, deu tudo certo e a gente conseguiu achar ela. Então, foi isso, pessoal. E espero que tenham gostado. E um beijão para todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Tchau, amor, amor. Tchau, tchau, tchau.